Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estes debates sobre cuidados paliativos, em geral por iniciativa do CDS, a que agora se acrescenta o Grupo Parlamentar do PSD, estes debates sobre cuidados paliativos, nos últimos anos, não têm passado de um verdadeiro paliativo sobre a política de saúde. E esta ironia é grave, pode ter piada, mas é grave, porque estas discussões vão iludindo os problemas. O CDS fez toda a sua campanha eleitoral, com aquilo que na altura Paulo Portas chamava os focos do CDS, onde os focos eram os cuidados paliativos. No final de 2011, ainda o Governo tinha poucos meses, o CDS apresentou aqui um projeto de lei, que teve aliás, foi aprovado, inclusive com os votos do Bloco de Esquerda, para a criação, dinamização de uma rede de cuidados paliativos. Nós votámos a favor desse projeto de lei. É hoje lei, desde 2011. O que é que se passou, entretanto? Em 2010, havia 160 camas de cuidados paliativos. Em 2011, 190. Em 2012, 193. É por isso que é correto dizer que estas iniciativas da direita são meros paliativos para um problema tão grave como este. E, portanto, é preciso ir mais longe do que isso. Não basta que os grupos parlamentares de direita proponham ao Governo, de direita, ao seu Governo, que tenha mais dinâmica nesta matéria. É preciso fazer. E já se sabe o que é que é necessário fazer. Muita gente já estudou este problema. Não é preciso continuar a levantar o problema, a fazer mais estudos. É preciso pôr as medidas no terreno, as medidas necessárias. E é por essa razão que o Bloco de Esquerda propõe, porque achamos que é um projeto âncora do que pode ser uma rede de cuidados paliativos pediátricos, propõe que se aproveite as instalações devolutas do Hospital Maria Pia, no Porto, para aí instalar um centro de cuidados paliativos pediátricos. Não resolverá o problema? Certamente que não. Mas é um passo concreto que nos pode ajudar, como uma âncora dessa rede, a pôr essa rede no terreno. Obrigado.